O Bida cortou, mas o Carleto tenta de novo. De lateral para lateral, a bola chegou até o Marcos Rocha, que vai para cima com o pé esquerdo, lançamento para a área. O William Rocha de cabeça! Gol! Do América! Que não houve nada na jogada. Thiago Feltri fez o drible, joga a bola por cima, o desvio! Gol! Do Atlético Goianiense! Com o Diogo Campos, conseguiu tocar no lado direito com o Rafael Cruz. Cinco jogadores do Atlético Goianiense. Juninho chegou! Gol! Juninho de novo!